O NAR gosta muito é de 15 watts, ele tolera com boa vontade até perto de 30 watts RMS, ou seja, ele é de fato, dimensionado e projetado para automóveis para saídas de 4x25 watts desses sons de carro. Vocês estão entendendo? É essa a potência que ele funciona bem sem saturar, sem chegar ao fim do movimento dele. Vá aqui dentro de caixa, dentro de um receptáculo, você tem uma pequena alteração. Mas, amigos, não será tão grande assim não, porque excursão é excursão, eu não trato de frequência. Eu estou tratando de limite de excursão versus energia elétrica. Então, o que acontece é que ele chega no limite e começa a saturar. Está ouvindo? Isso é o normal. Isso não satura, entendeste? Compreendeste bem, amigo? E aí O que está de novo? Ficou brabinho? Ficou. Ficou nervosinho? Ficou. Você ficou atacadinho? Ficou? Paciência, amigo. A verdade, ela é sempre verdadeira. Ela é verídica. Ela tem um magnífico cunho de veracidade. Isso que fica um DX Classique. Se você se meter a besta, você manda esse alto-falantezinho para o quinto dos infernos. Porque ele foi feito para 25 watts e não para mais de 50 que o DX pode dar em 8 ohms como se você estiver alimentando, o Classique, estiver alimentando ele com mais ou menos 24, transformador de mais ou menos 24, aquele da Proese. Se você estiver alimentando ele com 30, mais 30, menos 30 volts, aí você chega a 100 watts. E aí, meu amigo? Adeus, amigo. Agora, qualidade boa, gostei dele. Twitter não. O tenito é safado e esganado. Entendeu? Serve como um bom supositório para elefante. Um supositório vibratório para elefante gay.